Porque quando posta lá no ar o pessoal parece que fica meio perdido, né? Então vou postar aqui na divulga também. Pessoal, olha só. Vou compartilhar aqui com você essa bateria de exercícios. E aí você pode prestar atenção. Mas se quiser fazer suas anotações à parte, pode ir fazendo também. Também vou compartilhar com os senhores, tanto em Word, quanto os meus slides da revisão, sem problema nenhum no grupo e no ambiente virtual, tá bom? E aqui nessa situação, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, né? 8 horas e 30 minutos. Nós vamos começar aqui, ó. Primeiramente, qual que é a nossa matéria, da nossa prova? A nossa primeira avaliação, ela girou em torno de unidade 1 e unidade 2. Lembram disso? Então, nos restou aqui, olha, falar sobre mecanismos imunopatológicos de sensibilidades e fisiopatológicos de imunodeficiência. Que é a unidade 3. Então, a gente falou de imunodeficiência primária, imunodeficiência secundária. Primária são aquelas imunodeficiências genéticas. A pessoa já nasce com ela. Tendo aí, principalmente, uma ligação muito forte com deficiência genética no cromossomo X. Já as deficiências secundárias é aquelas que são adquiridas durante a vida. Ou por carga viral, no caso do HIV, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou por carga farmacoterapia. A pessoa está fazendo quimioterapia para o câncer. Ou está tomando algum fármaco imunossupressor. Certo? E aí, depois que a gente falou dessas imunodeficiências, falando de hipersensibilidade 1, 2, 3 e 4. E, por fim, falamos de farmacologia aplicada ao sistema imune. Certo? Nessa farmacologia, nós abordamos ali imunossupressores, imunomoduladores, né? Entre outros fármacos que estavam ali naquele momento. Coerente com o que nós estamos falando aqui de imunodeficiência. Então, como que eu vou estimular uma imunodeficiência? Com um imunostimulador. Uma hipersensibilidade. Como que eu vou melhorar a hipersensibilidade da pessoa, já que é uma resposta hiper exagerada de um sistema imunológico mediante a um quadro de apresentação de antígeno. que nós chamamos na ocasião de alérgico. Eu vou precisar de um fármaco antihistamínico, né? Para as hipersensibilidades tipo 1. Ou, então, de um fármaco anti-inflamatório para as outras sensibilidades. E, por fim, nós entrando na virologia, né? Falamos de antivirais e as principais viroses. Falamos de influenza, covid, hepatite A, B e C, certo? Que foi o tema da nossa última aula. E aí, eu convido os senhores nessa revisão. Se precisar de perguntar, pode perguntar, pode falar. Só não deixa passar em branco, tá, pessoal? Porque, realmente, deixar passar em branco não é legal. Esclareça a sua dúvida e vamos para a revisão. Bom, pessoal, olha só. Nessa situação aí, eu acho que já deu tempo, né? 8 horas e 33 minutos. O pessoal entrou e a gente vai iniciar a nossa revisão. Vou deixar esse negócio aqui um pouquinho, porque o pessoal ainda vai entrar e eu vou precisar aceitar a galera aqui. Depois eu tiro, né? Sem problema nenhum. Então, vem para a revisão, miserável. Tá bom? Vem para a revisão para a gente fazer bem bolado aqui para você ir bem na prova. Questão número 1. Vamos falar um pouquinho dessa hipersensibilidade aí, ó. A alergia é uma reação do sistema imune a uma série de substâncias consideradas pelo organismo do alérgico como alergênicas, tais como fungos, fármacos, pelo de animais, poeira, pólen, dentre vários outros. No tratamento das alergias, os fármacos mais utilizados são os antihistamínicos, que de acordo com o próprio nome, indica a toa inibida a ação da histamina em relação aos antihistamínicos, marque a alternativa correta. Então, pessoal, quando nós estamos falando dessa hipersensibilidade, nós temos que entender que existem quatro tipos de hipersensibilidade. A hipersensibilidade do tipo 1, a hipersensibilidade do tipo 2, a do tipo 3 e a do tipo 4. Essa hipersensibilidade, a pelo, a poeira, pólen, a fármaco, aquela hipersensibilidade imediata, que nós consideramos que é a hipersensibilidade do tipo 1. Certo? E essa hipersensibilidade do tipo 1, a pessoa produz um anticorpo que nós chamamos anticorpo da imunoglobulina e, então, essa hipersensibilidade do tipo 1, ela está relacionada à produção desse anticorpo. Acontece que quando você produz uma imunoglobulina do tipo E, ela se associa a uma célula produtora de estamina. Qual célula que produz estamina? O basófilo. Lembram dele? Basófilo na corrente sanguínea ou mastócito, quando ele está no tecido e, geralmente, ele fica no tecido. Então, eu tenho aqui o basófilo, tá? E o basófilo, ele tem grânulos de estamina na sua composição interna, cheio de grânulos de estamina, que eu estou representando aqui por esses pontinhos vermelhos. Quando você produz esse anticorpo da classe IgE, né, que é uma hipersensibilidade do tipo 1, você vai colocar esse anticorpo, uma vez produzido, ligado aos basófilos lá no tecido. E lá no tecido, como eu falei, o basófilo, ele é chamado de mastócito. Tá? Então, lá no tecido, ele é chamado de mastócito. Vou escrever aqui. Mastócito. E a função é a mesma, ele não perde a função porque foi pro tecido. Lá ele tem seus grânulos de estamina de boassa. E aí você entrou em contato com uma substância que o seu corpo interpreta como alergênica. Né? Sei lá, tem gente que é alérgica à poeira, tem gente que é alérgica à pólen, tem gente que é alérgica ao apelo de algum animal, algum fármaco, algum fungo, mofo, por exemplo. Né? E aí, uma vez que você é alérgico, você vai produzir esse IGE, esse IGE vai se ligar ao basófilo e uma outra vez que você entrar em contato com esse alérgeno, o alérgeno encosta no IGE e degranula a estamina, que é uma proteína inflamatória. Tá? A estamina, para quem não sabe, ela é a primeira proteína que se ativa, uma das primeiras proteínas que se ativam num processo inflamatório. Entrou uma ferpa de madeira no seu dedo, né? Rasgou o tecido, vai liberar ácido aracidônico que potencializa a ação da estamina para promover inflamação naquele local para expurgar essa ferpa de madeira. Entrou um vírus, uma bactéria, vai liberar pelas injúrias provocadas pelo vírus e a bactéria, ácido aracidônico do tecido lesionado, que vai potencializar a estamina do local, promovendo quimiotaxia de neutrófilos e monócitos para o local da inflamação. Então, é para isso que serve originalmente à estamina. Só porque para quem é alérgico, ele é hiperestimulado com o IgE em cima de basófilos e aí a pessoa entra em contato com uma dessas substâncias alérgenas e essa substância alérgena ativa o IgE que está ligado ao basófilo, certo? Liberando grânulos de estamina em grande concentração na minha circulação no local afetado e aí começa uma edemanciação no lugar, fica vermelho, quente por causa da vasodilatação, edemanciado por causa do extravasamento de plasma e de células inflamatórias para o local. Acontece que quando essa degranulação ocorre no pulmão, por exemplo, você tem uma oclusão dos brônquios e a pessoa fica com dificuldade respiratória. É por isso que ela tem que tomar um fármaco anti-estamínico daqueles de bombinha pulverizável com a ação rápida ali nos brônquios senão ela vai morrer asfixiada pela asma. É o quadro asmático de bronquio constricção promovido pelo inchaço dos brônquios, dificultando a passagem do ar. Se a pessoa está ali inalando poeira ou pólen, ela entope o nariz e ela precisa de um fármaco anti-estamínico para desobstruir o nariz porque ninguém merece o nariz entupido. E se a hipersensidade for muito grande, a pessoa pode ir até a óbito ali rapidamente por causa de um edema de glote, um inchaço da glote obstruindo a respiração por completo. Então, o fórmaco anti-estamínico ele é um poderoso inibidor da ação da estamina. Certo? E aproveitei esse enunciado para ressuscitar esse conceito com os senhores. E aí, a pergunta fala um pouquinho dessa hipersensidade tipo 1 e começa em relação aos anti-estamínicos marca a alternativa correta. Então, vamos ver aqui. um dos principais efeitos adversos desse fármaco é a euforia. É errado, né, pessoal? O efeito adverso do anti-estamínico é o quê? A sonolência, a letargia, porque é um fármaco que quebra a barreira hematoencefálica com facilidade e causa efeito antagônico à euforia. Você vai ficar sonolento, letárgico, então tá falso aí. Letra B. Sugere-se a ingestão dos anti-estamínicos em jejum, visto que potencializa o mecanismo de ação. Não, tá bom? Pelo contrário, você não vai tomar um anti-estamínico em jejum, de maneira nenhuma. E nem isso está relacionado à potencialização do seu mecanismo de ação também não. Tá bom? Letra C. Os anti-estamínicos possuem atividade colinérgica e potencializam o efeito depressor do álcool. Mano, eu acabei de falar, ele faz deprimir seu sistema nervoso central e ele não tem nada a ver com o efeito depressor do álcool. Tá bom? Inibidores da mono... Eu vou nem terminar de ler esse treino. Letra D. Os anti-estamínicos de segunda geração podem ser lipofílicos e atravessam a barreira hematoencefálica induzindo vários efeitos ao sistema nervoso central. Estaria certo se ele não tivesse falado disso aqui, de segunda geração. Os de primeira geração são altamente lipofílicos e, como eu falei, atravessam a barreira hematoencefálica produzindo os efeitos sobre o sistema nervoso central, entre eles a depressão, a sonolência, a letargia. Os de segunda geração vieram para combater esse efeito colateral. Então, eles são menos lipofílicos do que os de primeira geração. Por isso, está errado. Se aqui tivesse escrito primeira geração e não segunda, a letra D estaria correta. Bom, sobrou a letra E, né, pessoal? Os anti-estamínicos de primeira geração atravessam a barreira hematoencefálica induzindo vários efeitos sobre o sistema nervoso central, incluindo a sedação. Tá bom? Então, letra E é a nossa, é o nosso gabarito dessa questão aí. Tudo certo? Beleza? Prosseguindo, adiante, então. Questão número 2. imunomoduladores. Olha lá. Os imunomoduladores são fármacos que, por diversos mecanismos, interferem na resposta imune, modificando a evolução das doenças. Podem ser classificados em fármacos imunossupressores, imunostimuladores. então, nós temos aqui imunossupressores que vão suprimir. Eles estão ali principalmente no tratamento contra o... contra a rejeição. Você vai fazer ali um transplante de órgão. Você precisa fazer uma supressão daquela inflamação. Então, imunossupressor entra aí também. Imunostimulador. A pessoa está com uma imunodeficiência. Ela precisa de um imunostimulante. Nós temos o exemplo aí a talidomida, que é um imunostimulador. As vacinas são imunostimuladoras. E os fármacos tolerógenos, que vão modular aí ou evidenciar a tolerância. também responsável aí para muitas situações da histocompatibilidade. E aí, sabendo que esses imunomoduladores que são os imunossupressores, imunostimulantes e tolerógenos, a gente vai relacionar cada um desses fármacos tá? Às suas competências. Tá bom? Então, vai associar a primeira coluna com a segunda coluna. Então, olha só, fármacos imunossupressores. Como eu falei para os senhores, os fármacos imunossupressores, eles inibem a resposta imune na rejeição dos transplantes. e também da autoimunidade, né? Porque a autoimunidade vai ficar agredindo o paciente o tempo todo. Núpus eritematoso sistêmico, fator reumatoide, artrite reumatoide, é uma quase, não é uma quase, é uma infecção, perdão, é um desarranjo imunológico crônico e a pessoa vai ficar à mercê disso até quando? Né? Então, nessa situação, você vai ter aí um fármaco imunossupressor para tratar esse paciente. Ok? Então, número one. Certo? Vou colocar aqui número um. É, fármacos imunostimulantes. Fármacos imunostimulantes aqui, pessoal, que estão, é, eu só não concordei, né, que essa questão aqui, tá ali domido, mas, tá tudo certo. Fármacos imunostimulantes, número dois aí, são usados em processos infecciosos, eu preciso estimular, né? Então, são usados em processos infecciosos, imunodeficiências, e no tratamento do câncer. Então, se eu tenho imunodeficiência, eu preciso imunostimular, tá? Eu tenho um processo infeccioso que leva à imunodeficiência, exemplo, HIV, tá? Eu preciso imunostimular esse paciente no seu sistema imunológico, se ele tiver na síndrome, certo? e o tratamento do câncer, por quê? Porque a quimioterapia, ela é altamente debilitante para o sistema imunológico da pessoa, porque vai afetar as mitoses como um todo e o seu sistema imunológico precisa de mitose para estar imunocompetente. Então, é uma situação aonde eu começo a fazer quimioterapia para combater o câncer, vou combater o câncer, mas também vou deixar o meu sistema imunológico bastante fragilizado e eu preciso de imunostimular esse paciente. Então, dois aqui. E, por fim, tem como foco a manutenção dos fármacos tolerógenos aqui, né? Sobre o... tem como foco a manutenção da tolerância, tá vendo? Então, é praticamente o próprio enunciado já denuncia o que você está procurando. Aqui, número três. Tolerância imunológica ou a indução de não-reatividade aos antígenos específicos. Então, nesse caso, aí seria um fármaco tolerógeno que seria um fármaco para tratamento de hipersensibilidade. Você precisa tolerar mais. você precisa fazer esse processo mais brando. Então, ficou o quê? Dois, um, três, letra E. Certinho? Letra E é o seu gabarito. E aí, falamos um pouquinho de... na questão número um, os antihistamínicos. questão número dois, imunossupressores, imunostimuladores e fármacos tolerógenos. Tá? Os imunossupressores são fármacos utilizados para suprimir a rejeição em receptores de transplante de órgãos e também no tratamento de diversas doenças inflamatórias e imunopatias. Relacione os agentes imunossupressores listados na coluna da esquerda ao local de cada fármaco na coluna da direita. Aqui é um pouquinho mais complicado, né? Porque a questão anterior era praticamente intuitiva. Você sabe o que o imunossupressor faz, o imunomodulador faz, o imunostimulante faz e o intolerógeno faz. Agora aqui eu preciso saber um pouquinho de nome de fármaco. Então, todos esses fármacos citados aqui, olha, são imunossupressores que são utilizados para combate à rejeição, no caso de um transplante de órgãos, promovendo também atividade anti-inflamatória por causa disso, certo? E por causa disso também são utilizados nas doenças inflamatórias e imunopatias. Agora, o que que o tracolimus faz? O que que o tracolimus vai fazer? Qual que é a ação do tracolimus? que a gente discutiu em sala de aula, certinho? Então, o tracolimus, pessoal, ele vai fazer isso aqui, ó, inibição da atividade enzimática da fosfatase. Tá bom? Então, dentro do seu citoplasma celular, existe essa enzima chamada fosfatase. Tem duas, fosfatase alcalina, fosfatase ácida. Essas fosfatases regulam e modulam a síntese de proteínas. Mas, se eu quero inibir uma inflamação e eu não quero que essa célula produza proteínas inflamatórias. Eu posso inibir a atividade enzimática da fosfatase como? Administrando nessa pessoa o tracolimus. Então, aqui, número 1. Tá certo? Micofenolato de mofetila. Tá? Micofenolato de mofetila. Nós temos aqui a inibição enzimática monofosfato de inozina desidrogenase calcineurina. Tá bom? Isso é o que o micofenolato de mofetila faz. Inib enzimaticamente quem? Essa enzima aqui, ó. Monofosfato de inozina. Tá? Desidrogenase e calcineurina, que são duas proteínas enzimáticas inflamatórias e ele ativa, imunossuprime essas duas enzimas aqui. Tá? Então, número 2 aqui. Certinho? Número 3. Basiliximab. O que o basiliximab faz, minha gente? Bloqueio da atividade das células T mediada pela interleucina 2. As células T, olha só, quando eu tenho uma resposta inflamatória em andamento, primeiro libera-se o ácido aracidônico, o ácido aracidônico potencializa a estamina e isso atrai muitos fagócitos, neutrófilos e monócitos para o local da inflamação. E aí, a atividade de apresentação de antígeno pelos monócitos às células T se iniciam. É onde eu vou começar a apresentar o antígeno fagocitado para uma célula T e essa célula T vai se ativar para ativar a célula B e também para fazer o ataque de células T citotóxicas. E quem que ativa essa célula T? Interleucina 2. Então, se eu quiser parar um ataque citotóxico, citopatológico, se eu quiser modular somente essas células T, a pessoa tem uma hipersensibilidade do tipo 4. A hipersensibilidade do tipo 4 é modulada única e exclusivamente por células T, que é aquela hipersensibilidade de contato. Você encosta numa coisa que você é sensível, você começa a encher de brotueja, começa a coçar, começa a penicar, que é a hipersensibilidade do tipo 4. A tipo 1 é aquela que libera IgE e estamina. A tipo 4 é modulada por células T. Então, se eu quiser melhorar uma pessoa que tem hipersensibilidade tipo 4, eu posso utilizar esse fármaco aqui, basiliximab, que é o bloqueio da atividade das células T mediada pela interleucina 2, que é a interleucina ou a proteína inflamatória que ativa as células T. Tá bom? A azatioprina sobrou aqui, né? Incorpora um falso nucleotídeo de ácido desoxirribonucleico. Tá bom? Então, esse é o mecanismo de ação da azatioprina. Ela incorpora um falso nucleotídeo do ácido desoxirribonucleico. O que que é isso, professor? Ácido desoxirribonucleico é o que, minha gente? DNA, não é? DNA. Pra eu fazer mitose, né? DNA, pra ter o código genético dentro da célula. Então, a célula tá aqui, tá? O seu núcleo tá aqui. O DNA fica aonde? Dentro do núcleo. Pra essa célula dividir, ela precisa duplicar o seu material genético, DNA. Então, ela só consegue entrar em mitose e fazer uma divisão celular se ela primeiro duplicar o seu material genético, suas organelas tão plasmáticas, fazer a sua síntese proteica. Tudo isso requer duplicação do DNA. E o DNA, ele é formado por nucleotídeos, né? Bases nitrogenadas, que é adenina liga com timina, a guanina liga com citosina. Tá bom? Então, esses são os nucleotídeos que tem no DNA. A adenina timina e guanina citosina. Ok? Aqui é só dupla ligação, não tem essa terceira não. E aqui, olha, incorpora um falso nucleotídeo. O que é isso? A azatioprina, ela, por incorporar um falso nucleotídeo, ela impede essa duplicação do material genético, o que inibe as mitoses, o que provoca o efeito degradante para o sistema imunológico, como eu falei para vocês. A quimioterapia faz esse mesmo princípio, tanto é que esse fármaco, ele pode ser usado também como um quimioterápico, tá? É contra o câncer. Mas, porém, contudo, todavia, por inibir o sistema imunológico a nível de DNA, inibindo as mitoses, eu provoco imunossupressão. É o que ele faz, tá? Ele é um fármaco imunossupressor. Então, tracolimus faz inibição da atividade enzimática da fosfatase, micofelonato de morfetila, inibição enzimática, da monofosfato inusina, desidrogenase e da calcineurina, basiliximab, bloqueia a atividade de células T e a azateoprina bloqueia a mitose através de uma incorporação de um falso nucleotídeo no DNA. Então, ficou 1, 2, 3 e 4, letra C de casa. Certinho, pessoal? Agora, a próxima questão aqui, olha só. Fármacos imunossupressores são ainda muito comumente utilizados em terapias contra doenças salto-imunes e em pacientes transplantados nos últimos anos. Novos estudos vêm buscando terapias imunossupressoras que possuam menos efeito tóxico dada a inespecificidade da maioria dos imunossupressores classicamente utilizados. A respeito dos mecanismos de ação imunossupressores, analisa-se a sentença a seguir. Então, vamos marcar aqui VOF, né? Para essas sentenças aqui. Os fármacos imunossupressores podem ser utilizados para neutralizar citocinas e receptores. Então, a gente viu os fármacos imunossupressores podem neutralizar citocinas e receptores e receptores de citocinas presentes em células neoplásicas. Não, gente, eles neutralizam, até aqui está certo, tá? Eles neutralizam citocinas, que é a interleucina 1, 2, 3, 4, como a gente viu, e receptores de citocinas. Também existe essa possibilidade. Presente em células neoplásicas? Não. Presente aonde? Em células imunológicas. e presente em micro-organismo? Também não. Presente aonde? Em linfócitos e essas citocinas, bloqueio interleucina 2, impede a replicação de linfócito T, no caso de uma hipersensibilidade, inibem receptores de células T, imunossuprimindo o sistema imunológico, então é específico, imunossupressor, ele é específico para a ação para a ação do meu sistema imunológico, não para micro-organismo. Existem algumas possibilidades que a gente pode casar com as neoplasias, como eu falei anteriormente, mas não posso colocar todos nesse pacote, então por isso falso. Número 2, um dos mecanismos de ação dos imunossupressores é pelo bloqueio da co-estimulação, induzindo a energia, tá, o que é a energia? Eu vou estimular a imunossupressão, ele não vai agir mais, então eu vou induzir a energia e esse é um dos mecanismos dos imunossupressores, por exemplo, o que é essa co-estimulação? É quando um monócito, já está aqui o monócito, fagocitou um antígeno, vou desenhar um monócito aqui, ele fagocitou um antígeno e foi apresentar esse antígeno para um linfócito TCD4, já tem lá o receptor chamado TCD4, tá bom? E aí, para fazer essa apresentação de antígeno, o monócito lança a mão de um receptor que encosta no linfócito TCD4, e aí o linfócito TCD4 vai reconhecer ou não esse antígeno porque passou pelo processo de seleção tímica, e aí tem a coestimulação do linfócito TCD4 ao monócito. Se não tiver essa coestimulação, a ativação do linfócito TCD4 não acontece. Então, esse fármaco, uma das ações de fármacos imunossupressores é justamente bloquear essa coestimulação. Se eu bloqueio a coestimulação do linfócito ao monócito, na apresentação de antígeno, eu tenho um bloqueio da resposta inflamatória. Eu tenho um bloqueio do sistema imunológico, eu estou induzindo a energia imunológica. Então, número 2, verdadeiro. 3, os imunossupressores podem induzir a eliminação de população de linfócitos em expansão e a migração e a adesão celular. Então, os imunossupressores podem induzir a eliminação de população de linfócitos em expansão. Como que um linfócito ele se expande? Após essa estimulação que eu mostrei para vocês, o monócito apresentando antigo para o linfócito TCD4, o linfócito TCD4 estimulando o monócito, com a estimulação de linfócitos, o linfócito TCD4 ativa e começa a lançar interleucinas que vão promover expansão dos linfócitos, expansão linfocitária. Então, os imunossupressores podem induzir a eliminação de populações de linfócitos em expansão? Os imunossupressores podem bloquear isso aqui? Pode. Não é? Por exemplo, por exemplo, isso aqui, o basilixumab, ele bloqueia a atividade da interleucina 2 que estimula a célula T. Então, para que haja essa expansão clonal de linfócitos aqui, minha gente, eu preciso de interleucina 2. Aí eu taco o basilixumab aqui no meio. Acabou. Já era. Efeito imunossupressor dessa população de linfócitos em expansão. Então, os imunossupressores podem eliminar esse mecanismo? Sim. Verdadeiro. Tá? Quatro. A inibição da imunidade inata como de mediadores do sistema complemento também é um dos mecanismos pelos quais os imunossupressores agem. cinco. A imunossupressor não acontece só na apresentação de antígeno. Como ela pode inibir enzimas inflamatórias e proteínas estimulantes da inflamação, ela pode inibir também a imunidade inata. Tá bom? Por exemplo, tá? Para que haja ali uma proliferação de neutrófilos imunósticos, precisa de interleucinas inflamatórias. se eu tenho imunossupressores que vão inibir as interleucinas, eu posso inibir a imunidade inata. E o sistema complemento? Também. O sistema complemento ele se ativa por anticorpos. Uma vez que eu inibi esse processo aqui que vai ativar o linfócito B para a produção de anticorpos, eu vou inibir também de quebra o sistema complemento. mas, professor, tem a via do complemento que não, que se ativa de forma independente dos anticorpos. O sistema complemento ele pode ativar por via clássica, que é essa que depende de anticorpos, pela via da lectina, que é a via bacteriana, se você entrou em contato com bactéria você vai ativar o sistema complemento e a via a via alternativa, que é a própria imunidade inata ativando o sistema complemento. E aí a gente estudou um fármaco imunossupressor do sistema complemento que é o eculizumabe. A gente viu ele lá na hematologia ainda. Eculizumabe. Esse fármaco ele inibe o sistema complemento a nível de C5 eculizumabe. Esse fármaco ele inibe o sistema complemento diretamente a nível de C5. Ele quebra o sistema complemento independente se ele tiver sido ativado por via clássica, alternativa ou via da lectina. Porque ele inibe o sistema complemento a nível de uma proteína que não tem nada a ver com essas três vias de ativação que é o C5 do complemento. inibiu-se assim, inibiu-se o sistema complemento. Quem faz isso? Eculizumabe em imunossupressor. Então, verdadeiro. Dois, três e quatro. Gabarito, letra D. Certo? Letra D. Durante a resposta alérgica há uma reação exagerada do sistema imunológico compreendendo os vários tipos de reação de hipersensibilidade caracterizada como resposta imune e adaptativa. Embora existam vários tipos de hipersensibilidade mediados por diferentes mecanismos, o termo alergia é frequentemente associado às reações imediatas mediadas por anticorpos da classe IGR. A gente já falou isso na questão 1. Sobre os fármacos utilizados contra alergias, é correto afirmar que quais são os fármacos utilizados contra alergia tipo 1? Antihistamínico. Não é? Antihistamínico? Então, os antihistamínicos são frequentemente utilizados contra processos alérgicos e os de primeira geração por serem hipofílicos não conseguem atravessar a barreira hematocefálica. Pelo contrário, eles são lipofílicos e por isso eles conseguem atravessar a barreira hematocefálica que causa a letargia na pessoa. Letra B. Os antihistamínicos são frequentemente utilizados contra processos alérgicos até aqui tudo bem e os de segunda geração possuem atividade colinérgica inibindo o efeito depressor do álcool. Não. Tá? Ele você não vai tomar antihistamínico para inibir esse efeito do álcool. Você vai induzir o coma se fizer uma porcaria dessa. Tá bom? Então, os cachaceiros de plantão não façam isso. Tá errado. letra C. Os antihistamínicos são frequentemente utilizados contra o processo alérgico até que tudo bem. Sendo classificados como de primeira geração, segunda, terceira e quarta geração. Nossa, tá avançado demais, hein, professor? Porque até onde eu sei só tem primeira e segunda geração. Tá bom? De primeira geração mais lipofílicos causam problema da sonolência. E pra melhorar isso, vem de segunda geração menos lipofílico, né, que promovem o efeito antihistamínico sem causar tanto estrago assim. Tá bom? Então, esse aqui já é zoeira. Letra D. Os antihistamínicos são frequentemente utilizados contra processos alérgicos e os de primeira geração por serem hidrofílicos, nossa, totalmente contrário, né? Eles são lipofílicos e por causa disso atravessam a barreira hematoencefálica. Letra E. É o que sobrou, Então, tem que ser ela. Os antihistamínicos são frequentemente utilizados agora eu vou ter que baixar isso aqui. Os antihistamínicos são frequentemente utilizados contra processos alérgicos e os de primeira geração por serem lipofílicos, aí sim, né, atravessam a barreira hematoencefálica produzindo efeitos colaterais do sistema nervoso central. Que efeito é esse? Efeito depressor que a sofrida com sonolência. Então, letra E. É o nosso gabarito. Ok? Próxima questão. Alguns agentes como glicocorticoides, são aí efeitos anti-inflamatórios, possuem eficaz a ação anti-inflamatória, mas causam também muitos efeitos adversos. Como, por exemplo, deslipidemia. A pessoa que toma glicocorticoides vai ter hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, vai ter inchaços quando o uso é crônico e prolongado. Então, nesse sentido, as pesquisas realizadas em relação à área de transplante de órgãos e patologia autoimune tem como foco a manutenção da tolerância imunológica como ocorrido na utilização de fármacos tolerógenos. Sobre o mecanismo de indução à tolerância, julguem as afirmativas a seguir como verdadeiro ou falso. Certo? Então, nessa situação aí, nós temos o cirolimo. É um fármaco que estimula a tolerância sendo muito utilizado para evitar rejeição em doenças infecciosas renais. O cirolimo é um fármaco que estimula a indução de tolerância sendo muito utilizado para evitar doenças infecciosas renais. Pô, e aí? Nessa situação aí, falso. Tá? Falso. cirolimo é um fármaco que estimula a indução de tolerância sendo muito utilizado para evitar rejeição em doenças infecciosas renais. Doenças em... O problema tá aqui, né? Olha só que palavra doenças infecciosas renais. Cara, doença infecciosa renais, pielonefrite, causada por bactérias, né? O cirolimo ele é um fármaco que estimula a indução de tolerância. Tá certo. Sendo muito utilizado para evitar a rejeição. Certo. E aí o que eu acho sacanagem dessas questões aí? Tá tudo certo. Aí no finalzinho, em doenças infecciosas renais? Não, em transplantes renais. Tá bom? Então, por causa disso, a questão fica falsa. Tá ok? A tolerância pode ser induzida por tolerógeno através da estimulação do sinal pós-estimulatório de linfócitos T. Falso também. A tolerância pode ser induzida por tolerógenos Beleza? Através da estimulação do sinal pós-estimulatório Vocês viram que quando eu apresentei essa questãozinha aqui, a gente falou da inibição da pós-estimulação Então, é o contrário que está falando nessa questão aqui. A tolerância pode ser induzida através da inibição da pós-estimulação e não da estimulação do sinal pós-estimulatório Aqui está o problema. E a última. O Abacepti CTLA4 tem ação inibitória sobre célula T por meio da até aqui está ok por meio da inibição da ligação do CD28 e ao CD80 e CD86 Tá bom? Então, isso aqui é um tipo de fármaco que vai inibir justamente essa pós-estimulação aqui Tá bom? O monócito vai lá apresenta antídico linfócito T e precisa de uma pós-estimulação Esse é o tipo de fármaco que atua justamente inibindo essa pós-estimulação nos receptores CD28 ao CD80 e CD86 que são receptores das células que se ligam um no outro para promover essa pós-estimulação Ele inibe isso Então, verdadeiro FFV Letra E Tá bom? E aqui Um dos mecanismos de ação dos fármacos imunossupressores é pela inibição da ativação de linfócitos T que pode ser mediada por mecanismos como a modulação da expressão gênica ou da sinalização intracelular Sobre os fármacos que inibem a ativação das células T julgue as afirmativas a seguir como verdadeiro ou falso Tá bom? E aí a gente vai a ciclosporina o cirolimo e o tracolino são exemplos de fármacos que inibem a ativação do linfócito T Verdadeiro Tá bom? É São fármacos análogos a ciclosporina cirolimo tracolino são utilizados em pós-transplante principalmente pós-transplante renal tá? E eles são o que? Eles inibem né a sinalização dos linfócitos T pra não destruir por citotoxidade o órgão implantado porque o linfócito além de ativar o linfócito B pra produzir anticorpo contra o antígeno ele também tem ação citotóxica contra o tecido então esses fármacos inibem essas vias de sinalização desses linfócitos para que haja a inibição da rejeição do transplante então esse é o mecanismo de ação desses três fármacos aí ciclosporina cirulino tracolino Verdadeiro Os glicocorticoides atuam em receptores proteitos específicos mas não possuem algo no material genético de modo a alterar a transcrição gênica Falso Tá bom? Falso Por quê? Os glicocorticoides eles atuam em receptores proteicos específicos Eita minha garganta tá ruim Mas não possuem algo no material genético e ao contrário ele atua justamente no DNA Certo? Ele atua justamente na síntese desse material genético aqui Essa é a ação do glicocorticoide Tá? De modo a alterar a transcrição gênica Então é falso Os glicocorticoides possuem efeitos colaterais graves sim Exemplos lipidemia Alteração metabólica Devido a sua ação muito específica Pelo contrário Se fosse específico não teria esse efeito colateral grave das alterações metabólicas do colesterol ou triglicerídeos Tá? Então é justamente por fato de não ser específico Atinge células que não eram para atingir Então falso Verdadeiro falso Falso Letra C de casa Ok? Vamos para a próxima questão então Os fármacos imunostimulantes são utilizados para fins terapêuticos Aqui eu já saí de imunossupressor agora vamos falar de imunostimulante Tá bom? Nessa situação aí os fármacos imunostimulantes são utilizados para fins terapêuticos dos imunossupressores possuindo mecanismo de ação diferente e sendo indicado em processo infeccioso e tratamento de alguns processos tumorais Por exemplo Entre os principais fármacos imunostimulantes podemos destacar a talidomida Tá? O problema da talidomida é que a mulher grave não pode usar porque ela causa teratogenia mas ela é imunostimulante Tá? Então vamos lá a talidomida possui mecanismo de ação bem descrito não sendo indicada para o tratamento de lúpus e ranceníase e ela não possui mecanismo de ação bem descrito não tá bom? Ok? E ela também como ele é um efeito imuno estimulante Eu não posso tratar ela com lúpus Por quê? Nesse caso aqui eu tenho que inibir eu tenho que suprimir Certinho? Possui mecanismo de ação ainda não bem compreendido O que se pode compreender a gente tem efeitos adversos desse fármaco como eu falei Começou a utilizar Beleza imuno estimula massa demais aí percebeu teratogenia e vai perceber mais coisas Mas é conhecido o fato de poder causar anomalias congênitas em gestantes É isso Letra B Tá bom? Essa é a situação Os agentes imunossupressores vêm sendo adotados na medicina há mais de cinco décadas como por exemplo os corticoides e agentes alquilantes nos últimos anos pesquisas nas áreas imunológicas têm buscado cada vez mais terapias com fármacos imunossupressores que possuam ações imunológicas seletivas afetando vias moleculares cada vez mais específicas A respeito dos fármacos imunossupressores analisa alternativas ou afirmativas a seguir Então vamos lá O fármaco imunossupressor são muito utilizados na terapia contra rejeição de órgãos transplantes e doenças autoimunas A gente viu tudo isso falando de fármaco imunossupressor agora Então Verdadeiro Os tratamentos com imunossupressores podem ser usados continuamente já está errado Por toda a vida piorou São fármacos que você vai utilizar por um período e parar Não dá para você ficar utilizando imunossupressor para assim você vai morrer de imunodepressão literalmente Você vai criar uma síndrome de imunodeficiência 3 A terapia de imunossupressores debilita o sistema imunológico do paciente deixando mais suscetível a infecções e a neoplasia verdadeira Tá Agora o sinal alternativa correspondente 1 e 3 verdadeira letra D Essa aí está bem tranquila né pessoal Número 10 Hipersensibilidade Essa daqui pega alguns a gente está falando das quatro A hipersensibilidade na área da saúde refere-se ao termo médico para uma reação exagerada do sistema imune a um agente reconhecido como estranho ao organismo As reações de hipersensibilidade podem ser classificadas em quatro tipos Tipo 1 2 3 e 4 Tendo por base os mecanismos envolvidos para a reação em relação à hipersensibilidade do tipo 3 Pessoal a do tipo 1 ela é envolve a participação de IgE Tá bom Envolve a participação de IgE A do tipo 2 ela envolve citotoxicidade Anticorpo que ataca célula Exemplo autoimunidade A do tipo 3 é imunocomplexo anticorpo que ataca anticorpo Exemplo fator hematóide Entre alguns casos de lúpus aqui também Porque lúpus é uma síndrome que pode variar nos seus aspectos E tipo 4 ela é mediada por linfócitos T citotoxicos E é tardia Todas essas 3 anteriores são quase que imediatas A tipo 4 é tardia ela ocorre depois do contato dias depois Tá Então principal causa IgE IgE Essa citotoxicidade autoimunidade esta imunocomplexo e esta tardia Então ele quer saber dessa daqui ó de imunocomplexo Tá bom Nessa aí de imunocomplexo nós temos o que é produzido por complexo antígeno anticorpo antígeno imunocomplexo antígeno anticorpo Tá bom É produzido por complexo antígeno anticorpo que induzem lesão tecidual como contato da sua capacidade de ativar o sistema complemento Essas duas aqui ó ativam o sistema complemento Tá bom A tipo 3 ativa o sistema complemento A tipo 2 também ativa Só porque a tipo 2 é só voltada para o tecido Essa daqui tipo 3 é um imunocomplexo que por ser formado o ataque antígeno anticorpo induz essa lesão tessidual Verdadeiro A tipo 3 O agente antigênico pode ser exógeno ou seja vem de fora Exemplo um fármaco Tá Amoxilina É de pirona Tá Ou endógeno Exemplo Fator reumatóide que é um IgG atacado por um IgM O antígeno endógeno ocorre quando a pessoa produz anticorpo contra seus próprios elementos Autoimunidade Verdadeiro Tá 3 Os imunocomplexos formados na circulação podem induzir lesões em estruturas filtrantes como por exemplo o rim Então tem ali formação de imunocomplexo que acaba agredindo os néfrons renais induzindo aglomerulonefrite Então verdadeiro Letra É As afirmativas 1, 2, 3 estão corretas Nossa que questão grande Tem ruim Vai embora lá A hipersensibilidade designa uma resposta imunológica do tipo adaptativo que ocorre de forma exacerbada As reações de hipersensibilidade podem ser desencadeadas por diversos antígenos e variam de indivíduo para indivíduo e são classificadas em 4 tipos 1, 2, 3 e 4 Na reação de hipersensibilidade tipo 1 A sequência de eventos que ocorre é Cara Se não tiver IgE na pergunta você nem lê Tipo 1 é IgE Então essa aqui está fora Essa aqui está fora Essa ainda eu vou considerar a ler Não, mas tem IgG está fora Está fora e está fora O que sobrou? Letra A É a única coisa que ele vai ler Por quê? A única coisa que a hipersensibilidade do tipo 1 produz é IgE Tá bom? Então assim macetezinho para você não ter que ficar lendo essa coisa toda Agora vamos perder tempo As reações do tipo imediato se iniciam pela introdução de uma substância alergênica ou seja a pessoa é alérgica que estimula as reações dos linfócitos T Helper que são os TCD4 e por isso vai ativar a linfócito B a produção de IgE Esta se liga aos receptores dos mastócitos lembram? Basófilo no sangue mastócitos no tecido Certo? IgE ligando a mastócitos Uma próxima exposição à substância alérgica irá ativar os mastócitos que irão secretar substâncias mediadoras são aminas vasoativas o que é isso? Estamina e mediadores lipídicos enteleocinos responsáveis pelas reações de hipersensibilidade imediata que é a hipersensibilidade do tipo 1 ela é quase que imediata senta em contato passou um camarãozinho na boca você é alérgica a boca já começa a pinicar imediatamente letra A número 12 é a nossa questão aqui número 12 a reação de hipersensibilidade tardia tipo 4 é mediada por linfócitos TCD4 e por linfócitos TCD8 tá? porque TCD4 vai lá e reconhece o alérgico e ativa o TCD8 a citotoxicidade por isso que ela é mais tardia e é mediada somente por linfócitos T como vocês estão vendo aqui não tem participação de anticorpo não tem participação de complemento nada disso acredita-se que diversas doenças de hipersensibilidade mediada por linfócitos T sejam induzidas por autoimunidade são exemplos de reação de hipersensibilidade por células do tipo 4 as doenças quais doenças que podem estar correlacionadas a esse quadro aqui é anafilaxia é a hipersensibilidade do tipo 1 ela é imediata é o choque anafilático senta em contato com o alerta já era então tá fora aqui tá bom artrite reumatoide é hipersensibilidade aonde eu tenho um anticorpo que ataca outro anticorpo a gente viu isso isso aqui é hipersensibilidade do tipo 3 é um IgM que ataca uma Ig de formando imunocomplexo que deposita nas articulações causando dano tecidual certo é febre reumática é febre reumática cara isso aqui lembra do aso que a gente viu antes estreptolisina O é um anticorpo formado contra a toxina estreptolisina O com infecção de estreptopiógenos então não tem nada a ver com esse tipo de hipersensibilidade aqui tá bom lupus eritematoso sistêmico pode ser casos de hipersensibilidade do tipo 1 2 que tem casos que atacam o tecido epitelial e aí hipersensibilidade que ataca o tecido é hipersensibilidade tipo 2 autoimunidade tecidual hipersensibilidade também do lupus tem casos que ativam também o quadro artrite reumatóide aí ele pode ser considerado tipo 3 mas não tipo 4 e é o que ele quer aqui diabetes tipo 1 não é miocardite autoimune neurite periférica são exemplos de hipersensibilidade tipo 4 porque envolve participação de linfócitos TCD8 e TCD4 tá bom letra E letra E deixa eu colocar um cafezinho aqui e aí gente tá aprendendo alguma coisa tá tudo certo admitir mais um aluno aqui Burilo Félix tá sim tá sim beleza tomou um cafezinho cara garganta tá foda hoje e hoje eu ainda tenho uma aula de toxicologia à noite eu vou pedir pro pessoal fazer online também não vou aguentar não bora lá então tá feio tá feio tá feio então letra E aí ó vamos pra próxima questão número 3 tem questão absurda aqui pra gente revisar questão número 13 as reações adversas a medicamentos são a causa importante de morbidade e mortalidade tendo impacto significativo na prática médica diária as reações de hipersensibilidade a droga afetam mais de 7% da população em geral e constituindo um grave problema de saúde pública as reações de hipersensibilidade alérgica e não alérgica representam 15% das reações adversas a medicamentos em relação a essas reações de hipersensibilidade associa as colunas a tabela seguinte tipo de hipersensibilidade e mecanismo envolvido essa daqui então olha a reação de hipersensibilidade tipo 1 você tem que procurar o que jovem aonde está escrita a palavra IG é aonde está escrita IG é aqui ó então hipersensibilidade tipo 1 agora é é A3 aqui ó a reação tipo 1 resulta na síntese de IgE específico por exemplo contra antígenos beta-adaptâmicos no caso aí das penicilinas quem é alérgica a penicilina a reação aí do tipo tipo 2 que é anticorpo citotóxico ou anticorpo formado contra um tecido ativa IgG IgM ativa sistema complemento contra um tecido tá e aí olha só vamos ver aqui vamos procurar tipo 2 pessoal essa aqui ó A4 as reações desse tipo ocorrem quando determinados antígenos por exemplo o antígeno beta-adaptâmico liga-se à superfície de células sanguíneas ou interstício renal alterando e sendo identificado por anticorpos específicos IgG e IgM tá vendo beta-adaptâmico aqui se ligou à superfície de células sanguíneas e a célula sanguínea agora vai ser atacada então assim é uma hipersensibilidade que tem IgG e IgM atacando um tecido né no caso aqui pode ser o sangue ou o rim tá falando aqui nesse evento adverso tá bom então sempre lembra disso anticorpo citotóxico anticorpo que ataca tecido anticorpo tá aqui IgG e IgM se foi IgE já sabe é tipo 1 IgG e IgM pode ser tipo 1 ou tipo 2 ou tipo 3 perdão tipo 2 ou tipo 3 tá e aí você tem que lembrar se é tipo 2 ou tipo 3 qual a diferença de 1 a tipo 2 é IgG e IgM que ataca tecido tá aqui IgG e IgM atacando células sanguíneas atacando o rim aí eu procuro opa tem um outro IgG e IgM aqui ó só porque ele tá atacando tecido não ele tá formando imunocomplexo essa é a diferença e aí esse imunocomplexo pode atacar um tecido então reações por imunocomplexo tá aqui e o que sobrou a hipersensidade tipo 4 que é mediada por linfócitos aí ó células T células T tudo aqui então tá bom não precisa nem ler muito não você procurar essas coisinhas você já classifica de boa essas recomendações ó setinha 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 tá a sequência ficou assim A3 B4 C1 D2 então qual alternativa que é aí ó A3 A3 B4 A3 B4 C1 D2 letra A né beleza todas as hipersensibilidades aqui de novo bora lá falar de hipersensibilidade é com a gente mesmo tipo 1 procure IGM então tipo 1 tá aqui IgG IgM contra tecido citotóxico tipo 2 tá vendo como é simples depois que você pega o macete é complexo imune IgG e IgM que forma complexo imune tipo 3 e participação de linfócito TCD4 ou resposta imunológica tardia tipo 4 então ficou 1 2 2 1 3 4 4 3 tá show então letra D ok 1 2 2 1 3 4 4 3 hipersensibilidade do tipo 4 vamos mais essa aí então falando de hipersensibilidade rapaz depois dessa revisão você falar que me entendeu eu vou falar pra você assim assiste a aula de novo acho que você vai entender agora certo então vamos lá então hipersensibilidade do tipo 4 é induzida pela eliminação do hospedeiro por linfócito T tem linfócito T então né o que você pode induzir aí tá verdadeiro tipo 4 linfócito T tá tudo certo as hipersensibilidade tipo 4 ao contrário do tipo 3 são reações exageradas associadas a imunocomplexo não ao contrário tipo 3 associada a imunocomplexo tipo 4 é células T então falso 3 um dos agravantes do processo de cronificação da hipersensibilidade 4 é a inflamação granulomatosa promove lesões em tecidos saudáveis essa é a tipo tipo 2 né promove lesão em tecidos saudáveis formam anticorpos que atacam tecidos certo então falso aí também só a 1 tá verdadeira alternativa ips algo de errado não está certo nesse tabarito aí é aqui ó apenas a 1 está correta aqui o tir salta pela culatra saiu fora do alvo tá bom ó então bora lá pessoal 16 litra de bora para a próxima aqui eita boys um dos tipos de reação exagerada ao sistema imunológico é classificado por hipersensibilidade tipo 1 hipersensibilidade punta que você tem que procurar IGE não é ó eu vou prestar atenção só nessa nessa as únicas que tem IGE isso aqui tá fora isso aqui tá fora essa aqui tá fora tá bom beleza então pela liberação letra B aqui ó pela liberação de mediadores de mastócitos são os basófitos encadeada pela síndrome IGE contra antígenos presentes no meio ambiente e a outra pela liberação de mediadores plaquetais tem nada a ver com plaqueta né é com mastócitos então letra B tá bom essa aqui eu acertei o alvo próxima questão aí bora bora questão 19 as hipersensibilidades são processos provocados por uma reação exagerada do sistema imune que podem ser classificadas de acordo com o tipo de antígeno que provoca as reações exageradas do sistema imune a respeito das hipersensibilidades a sinal alternativa é correta aqui né vamos ver a hipersensibilidade podem ser causadas por antígenos estranhos ao organismo mas nunca antígenos próprios pô cara as hipersensibilidades podem ser causadas por antígenos estranhos pode hipersensibilidade tipo um grão de pólen mas nunca por antígenos próprios e as autoimunidades onde fica aqui onde entra as autoimunidades que é a hipersensibilidade tipo 2 tipo 3 tá e até o tipo 4 que ataca às vezes o próprio tecido também tá então falso porque ela pode atacar antígenos próprios sim tá bom 2 as hipersensibilidades podem ser provocadas por substâncias inócuas que passam a desenvolver efeito antigênio o que que é isso é uma coisa que todo mundo tolera mas alguns não e aí por isso passam a ser alérgicos a elas tá certinho então seria interessante essa número 2 como verdadeira as hipersensibilidades podem ser classificadas em 6 tipos eita nós é tipo 1, 2, 3 e 4 eu conheço até tipo 5 né é um novo novo patamar agora mas essa daqui já pulou o cordinho tá o que a gente viu foi hipersensibilidade 1, 2, 3 e 4 falso agora a sinal alternativo corresponde a correta a 2 é a única que tá correta a letra B e nádegas 20 aí ó próxima questão a hipersensibilidade tipo 2 que é a hipersensibilidade de anticorpos contra tecidos envolve IgG e IgM tá bom julga sentenças verdadeiras ou falsas nossa minha carta ela tá fome hipertireoidismo gente só um minutinho minha carta tá ruim demais peraí ó e aí ó ó ó ó ó ó Obrigado. Quando eu falo de hipersensibilidade tipo 2, é uma hipersensibilidade de IgG e IgM que ataca tecido. Então vamos por eliminação. Infecção por HIV tem nada a ver. Então esse aqui já está falso. Isso aqui pode ser 2 ou 3, tá bom? Duplos elitematossistêmicos, às vezes se enquadram em 2, às vezes se enquadram em 3, certo? Hipertireoidismo é um anticorpo que ataca tireoide, sim. Anemia hemolítica. Autoimune. Anticorpo que ataca hemácia. Então anticorpo sempre atacando antígeno, tecido. Diabetes e insulina resistente. Tá bom? Então essa daí também verdadeira. Essa aqui falsa por causa do lúpus. Aqui de novo lúpus. Eritrematoso. Se enquadra mais na hipersensibilidade tipo 3. E aqui infecção por HIV, falso também. Então se tiver que classificar lúpus entre 2 e 3, lúpus é tipo 3, tá? Que são anticorpos formados aí também. Então... Essa daqui do tipo 2, anticorpo que ataca tecido. As três alternativas que estão falando de um anticorpo que ataca tecido. É só essa daqui que é uma marca verdadeira. Tá? Letra B é a resposta. Hipertireoidismo é um anticorpo que ataca tireoide. Anemia hemolítica é um anticorpo que ataca as hemácias. Diabetes e insulina resistente. Anticorpo que ataca o pâncreas ou a própria insulina. Tá? Então... Letra B. Questão 21 aí. Uai, essa daqui já veio tudo marcado. Questão 21. Tá falando aí de imunodeficiência, né? Linfoma de Rode. Que é um tipo de leucemia, tá bom? É um tipo de câncer que se origina nos linfonodos do sistema linfático. O qual é construído por tecidos e órgãos que participam na produção de células responsáveis pela resposta imune. E por um conjunto de órgãos e tecidos e células responsáveis pela imunidade dos vasos que conduzem estas células através do corpo. Analise o seguinte afirmativo. Número 1. O linfoma correlaciona-se com a exposição a produtos químicos, a radiação. Quando você submete a sua vida a esses agentes mutagênicos, que são chamados aqui de produtos químicos, e a própria radiação, que é um agente mutagênico, você acaba mutando a sua célula por translocação, o que gera leucemia linfóide, que pode ser Hodgkin ou não Hodgkin, tá? O linfoma Hodgkin pode ser subdividido em nodal e extranodal. Pode formar nódulos nos linfonodos ou apenas extranodal, tá? Os pacientes portadores de linfoma Hodgkin apresentam como sintomas febre, sudorese noturna, dor nos gânglios, cansaço, perca de apetite e peso. Todas estão verdadeiras. Letra E. Beleza? 22. As anomalias do sistema imune desencadeiam a maior suscetibilidade de infecções a doenças autoimunas. Quando um indivíduo apresenta infecções de repetição, o clínico deve suspeitar sobre imunodeficiências que podem ser congênitas primárias ou adquiridas secundárias. Analise as seguintes afirmativas sobre imunodeficiências, tá? A síndrome de hiper-IgM, ela é ligada ao cromossomo X, não ao cromossomo Y, tá bom? Então, tá falso. Isso aqui são as imunodeficiências primárias, tá, pessoal? Quando eu tenho problemas genéticos, que eu tenho a reação de imunodeficiências. E no caso aqui, essa síndrome da hiper-IgM, ou hiperprodução de IgM, ela acontece quando a pessoa tem uma alteração ligada ao cromossomo X, e não ao cromossomo Y, tá? Então, por isso, a onda aqui tá falsa, certinho. Bora lá, então. 2. Na síndrome de linfócitos desnudo, ou seja, o linfócito que não tem os receptores das interleucinas e acabam, por isso, tendo problemas de ativação, e a pessoa, por causa disso, apresenta imunodeficiência de células T. A perda da expressão do MHC e prejuízo na ativação de linfócitos CD4. Verdadeiro. Mutação em genes que codificam fatores de transcrição necessários para a expressão de genes do MHC. Classe 2. Ocorre na síndrome de linfócitos desnudo. O verdadeiro, tá? O verdadeiro aí também. O verdadeiro. E deficiências seletivas do isotipo de imunoglobulinas provocam declínio ou ausência na síntese de isotipos, subtipos e imunoglobulinas seletivos, induzindo a suscetibilidade maior à infecção bacteriana ou ausência de problemas clínicos. verdadeiro também. Então, 2, 3 e 4 verdadeiro. Letra... Ops, já estava aqui, né? Letra E. Com o intuito de eliminar a pandemia da AIDS, a necessidade de serem utilizadas ferramentas profiláticas com o intuito de se prevenir que novas infecções ocorram juntamente com o tratamento das pessoas infectadas. de acordo com o exposto, uma vacina eficaz contra o HIV deveria ser o quê? Bom, não existe, né? Mas ela deveria estimular o quê, pessoal? Deveria ser uma vacina que induziria ao hospedeiro uma resposta imunológica com elevados tipos de anticorpos contra o vírus HIV. Porque como ele infecta o linfócito TCD4, se eu tiver anticorpos contra o HIV, quando ele sai do linfócito TCD4, eu neutralizo a ação dele. E ele não vai infectar mais. Mas ele ainda vai continuar, né? Ali dentro do linfócito TCD4. E aí eu preciso induzir uma resposta imunológica inata por células TCD8 citotóxicas contra esse linfócito TCD4 infectado. Então, essa vacina deveria induzir essa resposta inata T citotóxica e também provocar elevados títulos de anticorpos da classe de IgE e IgM neutralizante para os vírus que estão em circulação. E essa resposta citotóxica de células TCD4 deve ser uma resposta mais eficiente. E não adianta eu fazer isso só no sangue. Eu tenho que elevar essa imunidade para as mucosas. Porque em relação sexual, você vai ter essa infecção mais em mucosas. Vaginal, oral, anal. Então, assim, eu preciso elevar para ter essa imunidade também nas mucosas. Então, isso seria a alternativa de uma vacina eficaz contra a BIV. Então, estimular a transcriptase reversa eu estaria estimulando o vírus. porque ele usa a transcriptase reversa para se replicar. Eu teria que inibir a transcriptase reversa. Essa é a ação da ácido budina. São os antirretrovirais. Induzir a mudança do genoma do hospedeiro. Nossa! Isso ia provocar uma quimera. Quimerização no ser humano. Induzir no organismo do hospedeiro uma resposta imunológica inata, elevados tipos de anticorpos neutralizantes e resposta eficiente de células T, assim como elevar a imunidade das mucosas. Letra C. É o gabarito. Tá bom? Certinho? As terapias mais apropriadas para o estabelecimento do sistema imunológico prevenindo a fatalidade das imunodeficiências primárias combinadas graves é o transplante da medula óssea ao longo do início da vida. Sobre as imunodeficiências primárias e sobre os seus principais mecanismos fisiopatológicos, há sinal alternativo que apresenta a associação correta entre as colunas. Bora lá, então. Síndrome de hiper-Igm ligada ao cromossomo X. Essa síndrome, ela faz o quê? Vamos começar por aqui, eu acho que fica mais tranquilo, né? Número 1 aqui, então. Defeito 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 nas funções lisossômicas e granular. O que que provoca esses defeitos nas funções lisossômicas e granular? Essa síndrome aqui, pessoal. Desculpa. Nossa, gente, eu vou... Minha garganta tá ferrada mesmo. Eu vou passar pra vocês o gabarito das questões. Eu não... Realmente eu não consigo mais do que já foi aqui. Beleza? E aí, mais tarde, eu posso até gravar, esperar a minha voz se estabelecer num segundo momento. E ver se eu consigo gravar, porque realmente tá muito ruim. não tô conseguindo nem falar direito. E aí, eu passo pra vocês o gabarito. Essas questões já ficaram gravadas até a questão número 23. Essa seria a 24. E eu separei 37 questões pra comentar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper aqui, né? A nossa aula, a nossa gravação. Vou esperar, sei lá, hoje, amanhã, depois. Na hora que minha voz dá uma melhoradinha, eu volto, gravo e mando lá no grupo de WhatsApp pra vocês o comentário das outras questões. Podemos combinar assim? Porque realmente minha voz já era. Tranquilo. 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 Todos esses anos nessa indústria vital, essa é a milésima vez que isso me acontece. mas tá tudo certo. Então, é isso aí, pessoal. Vou interromper aqui agora. Obrigado pela presença aí de vocês. Pelo menos deu pra revisar a princípio. Imunodeficiências. Que a gente ia finalizar agora, né? Com essa questão. Imunodeficiências. Hipersensibilidades. fármacos imunossupressores imunomoduladores. E aí fica faltando revisar a unidade 4. Com os próximos exercícios. Assim que minha voz ficar melhorzinha, eu volto a gravar. Tá bom? Vou mandar isso aqui já pra vocês. E nos vemos. Quer dizer, eu vou gravar sozinho e mando pra vocês lá no grupo depois, num outro momento. Beleza? Valeu. Obrigado. 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 Tchau, tchau.